Catarina é foda-foda, e Vila 3 é o caralho Catarina é foda-foda, vem batendo em golpes Presto branco é sinistro, vem te metendo a porrada Catarina é o comando, vai levar o goi a parada Presto branco é sinistro, vem te metendo a porrada Catarina é o comando, vai levar o goi a parada Catarina é o comando, alemão foi a parada E Vila 3 é o caralho, amigo Catarina é o comando, alemão foi a parada Petrobranco é sinistro, vem te metendo a porrada Catarina é o comando, alemão foi a parada Petrobranco é sinistro, vem te metendo a porrada Catarina é o comando, alemão foi a parada Bata dele, meu pôter pôs, me batendo em golpes Meu teu tempo é feliz, e tu já sabe qual é Só tu fortalece mesmo, é do morro do jacaré E fila 3, é o caralho, meu, é o comando E fila 3, é o caralho, meu, é o comando E fila 3, é o caralho, meu, é o comando E fila 3, é o caralho, minha, é o comando E fila 3, é o caralho, minha, é o comando Vem batendo em golpes Passarina é o comando, vai levar o gona parada Pertor branco é sinistro, vem te metendo a porrada Catarina é o comando, alemão ganha parada Catarina é o comando, alemão ganha parada E filatrão é o caralho, amigo Catarina é o comando, alemão ganha parada Pertor branco é sinistro, vem te metendo a porrada Catarina é o comando, alemão ganha parada Pertor branco é sinistro, vem te metendo a porrada Catarina é o comando, alemão ganha parada Catarina é o comando, alemão ganha parada Pertor branco é sinistro, vem te metendo a porrada O mostro fortalecimento é do morro dos jacare� E fila 3 é o caralho